Bom fim de semana, tem várias atividades de pôr durante a nossa isla aqui na Aruba, mas onde não é com o bom público, tem competência de natação. E dizem dois invitationales internacionais de Aruba Dolphins. Com a participação de três times de Corsau, dois de Venezuela, um de Bonneiro, dois de Merga e nosso clube no local, podem mirar três dias de competência de nível alto, com dois clubes no rival de Aruba, Aruba Dolphins e Stingray Swimming, tem dois clubes no local, mas finalmente Aruba Dolphins vira ganador com um total de 1.870.50 pontos, seguindo para Stingray Swimming com 1.630.50 pontos, na de três lugares, Bolador de Corsau. Casa de Itália de Maracaibo queda na de quatro lugares e Charles de Corsau na de cinco lugares. Tem medaia, Aruba Dolphins, tem 155 medaia, de qual 50 da ouro, e tem o Stingray que ganha 126 medaia, de qual 53 da ouro. E a cooperação de Turende que tem que traja também today? É correto, nós temos que fazer uma boa cooperação de Turende que é um deporte, como o Mestrinho, pelo menos 50 da ouro, cada sessão, então é muito difícil para nós, mas nós temos que fazer uma cooperação de Turende que é uma cooperação de Turende, em inglês. Estamos bastante contentos porque é de bom nível, esperamos de repente um nível um pouco mais baixo, mas nos dimos conta que é verdade que o competidor é bomíssimo, tanto de Curaçao, de Buenos Aires, Estados Unidos e os de aqui, os próprios Aruba, e de verdade que bastante satisfeitos por o campeonato. Sim, aqui te sorpreendeu alguns nadadores, tanto de Aruba e os outros que estão aqui? Sim, 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 de verdade que sim, bastante sorpreendidos porque uns bons nadadores, na categoria baixa excelente nadadores. Sim, assim que tinha que colocar as pilas. Sim, de verdade que os meninos que eram sorpreendidos porque a mania que íamos passando a competição eles se dieron conta que de verdade que o nível era bastante alto. Mas satisfeitos, contentos com tudo o que a aeropartia organizadora e tudo. Sim, de verdade que tudo sim, a fluido como deve ser e tudo super satisfeitos com tudo. A organização, o professor Randy que foi o ponte entre nós, com o equipo de Venezuela, e a verdade que bastante contentos, muito satisfeitos 100%. Aqui estou vindo a Aruba Dolphins, em outra competência da região, porque o Aruba está sendo um bom atleta, e é bastante forte. Nós que vim com os atletas já, nós temos mais experiência também. Em toda categoria de edad você está competindo? Sim, quase toda, quase toda. A mania é muito boa, só nós temos menos atletas aqui. Mas é parte que eu vou te mirar, é tempo, não é? Bajar, como tu vai? Sim, sim, não é muito tempo. Nós não temos mais tempo, não é? Basta tempo, sim. E você sabe o seu amigo, Pedro? Bom, agora é isso que é um, para nós, é mais um, para nós que é experiência, só deseamos, nós é um campeonato na corção. Então, para nós, para nós, para nós, é uma medalha, e nós temos mais tempo, sim, claro. Contento que a organização de Aruba Dolphins autoriza o seu evento cada ano? Pois, há começado a minuto daí, dois anos passados, sim. E, me adoro, quando nós ponemos mais tempo, outro bando de pool, está bem bom. Então, é tudo ok, menos só. Menos só, obviamente, não está claro, não está claro, não está claro, não está claro. Sim, não está claro, não está claro, não está claro, não está claro.